e fala rovai o editorial do fórum onze e meia queridas queridos e querides hoje eu vou falar da cidade maravilhosa do estado maravilhoso né do rio de janeiro tão cantado em verso e prosa mundo afora o rio tão lindo de suas belezas naturais um povo maravilhoso e que e que de repente eis que de repente surge numa pesquisa quest neste na data de hoje como sendo o estado mais bolsonarista pelo menos do sudeste e do sudeste do nordeste do sul ainda precisam ver alguns outros estados mas pesquisas por exemplo do paraná apontam que o rio hoje está mais bolsonarista que o paraná vejam a tragédia que o rio se colocou ou que o rio chegou em função de muitos e muitos erros também da esquerda mas de um processo de evangelização inicialização do estado né que são dois braços do mesmo corpo de um lado o rio ao estado mais terrivelmente evangélico do brasil e do outro ele é o estado mais milicianizado no brasil onde o o o território é controlado ou pelo crime né pelo tráfico ou pela milícia e e não deu certo infelizmente tem dado muito errado para o rio até porque não podia se esperar algo diferente mas vejam por incrível que pareça aqueles que se aliam a esse sistema o governador do áudio castro eleito na chapa do itzel como vice era um vereador inexpressivo estava ali perdido não beleza posso entrar de vice na sua chapa não vou perder nada não vou perder o mandato faço aí uma politicazinha o itzel juiz lá não ia ganhar a mesma eleição né imaginava-se ele sai de vice né e e o itzel ganha eleição como apoio de quem da milícia do bolsonarismo dos evangélicos ganha do eduardo pais no segundo turno uma vitória massacrante inclusive e depois de menos de seis meses o itzel que ia atirar na cabecinha e etc e tal é empichado o clássico assume ninguém achava que ele ia dar para e começa a fazer um governo que aliado ao bolsonaro fez o que o itzel não fez o itzel queria ser presidente no primeiro dia de governo achou que podia virar presidente e rompeu com a família bolsonaro foi golpeado assume esse castro e hoje vamos lá hoje o castro tem vinte e dois por cento de positivo na avaliação quarenta e dois por cento de regular dezenove negativo é dizer um governo regular entre regular e positivo equilíbrio mais ou menos o negativo e o regular é quarenta e dois por cento vamos lá aí tem aqui as divisões da avaliação do cláudio castro quanto mais velho a população maior melhor a sua avaliação não não por incrível que pareça quanto mais rico também melhor a sua avaliação as pessoas então são os pobres do rio que estão lá influenciado no território que gostam dele mexo ó 19 de positivo até dois salários mínimos mais de cinco salários mínimos vinte e seis é o leblão é copacabana que acha que o cláudio castro é bom capital interior e baixada na baixada onde ele tem maior índice de avaliação positiva vinte e sete aí vai avaliação dele tal você acha que ele merece uma segunda chance como governador quarenta oito por cento dizem sim quarenta não então as chances dele se eleger são razoáveis intenção de voto espontânea no rio ninguém decidiu ainda sessenta oito por cento não escolhi quatro por cento cláudio castro dois marcelo dos feijos e o resto tudo dois ou seja na espontânea o castro na frente do freixo aí tem uma pergunta que aqui é tem importância mas você vê como tá equilibrado você prefere que venha o candidato governador mais ligado a bolsonaro ao lula ou não dos dois mais ligado ao lula trinta e três por cento nem ligado a bolsonaro nem ligado a lula trinta e dois mais ligado a bolsonaro vinte e nove por cento ou seja um terço um terço um terço né o cláudio castro na pesquisa estimulada tem vinte e um por cento no cenário na verdade o cenário mais provável não tem o antônio não teria o andré siciliano que é o presidente da alergia seria o cenário dois vinte e dois para o castro dezoito para o freixo dez para o rodrigo neves e três para o felipe santa cruz quando tem o siciliano ele aparece com quatro aí os outros mexem um pouquinho mas fica mais ou menos tudo igual então o caso está em primeiro lugar o candidato do bolsonaro aquele vereador insignificante baixíssimo clero mas que se dizia terrivelmente evangélico etc e tal o bom vamos vamos dar uma girada aqui nas telinhas e aí vai para capital interior etc eu não vou isso acho que não faz muito sentido no segundo turno no cláudio castro marcelo fecho trinta e quatro a trinta para o cláudio castro já está na frente já está na frente e o cláudio castro ganha dos outros também não é verdade que se for o felipe santa cruz é trinta e nove a quinze se for o rodrigo neves é trinta e seis a vinte então ele ganharia de todos os seus adversários no segundo turno o governador do bolsonaro vamos ver para presidente da república aqui conhecimento aí é legal ver essa coisa do conhecimento do candidato governador porque isso explica é um pouco potencial de crescimento né conhece votaria sete por cento no freixo conhece poderia votar quatorze não conhece trinta e um conhece não votaria quarenta e sete por cento o freixo é o candidato mais rejeitado de certa maneira disparado o segundo mais rejeitado é o cláudio cássio com trinta e seis e depois vem o rodrigo neves com vinte e seis e o felipe santa cruz com dezoito então o freixo além de não tá na frente é o mais rejeitado isso é algo preocupante para a sua candidatura tem aqui senador o romário tá na frente o crivela em segundo vai lá é pessoal os cariocas adora falar de paulista mas ó romário vinte e cinco crivela quatorze garotinho sete aí só depois em um bolão com sete né tudo bem vocês tem o da pena é verdade é o da pena é o favorito aqui então não dá para tirar sarro do outro e e eu vou pegar aqui chegar no tão ligando o pessoal gosta de esse horário eles acham que é o horário legal de ligar é aqui presidente da república senado senado avaliação do bolsonaro positivo vinte e seis por cento regular vinte e seis por cento negativo 47 ainda é negativo negativo é merecia ser reeleito trinta e seis por cento trinta ah eu acho que eu não passei para o o daniel cara o pede para passar aí para o daniel cara o link eu esqueci aqui pode ser ele tentando falar comigo daniel cara deixa eu fazer isso aqui não custa nada olá ia fiz você já passou dele então tá bom fala com ele aí vamos seguir aqui é intenção de voto para presidente ainda não escolhi trinta oito por cento jair bolsonaro vinte e quatro lula vinte e um por cento bolsonaro na espontânea na frente do lula sérgio moro um ciro gomes um janonês um simulada lula trinta e nove bolsonaro trinta e um ciro gomes cinco sérgio moro cinco janonês três dória um tebet um eduardo leite um o resto tudo zero segundo turno cenário bolsonaro bolsonaro e lula lula trinta e quarenta e sete bolsonaro trinta e seis enfim queridas e queridos e querides a situação do rio eu diria que é preocupante né é preocupante e o que se vê é a falta de capacidade política para se construir uma frente de esquerda como está se construindo em São Paulo aliás eu preciso ler uma nota do é uma nota não protesto feito pelo filho do Márcio França o Caio França por conta de uma declaração do Florestan terminando falar roubar e vou ler né eles insistem que o Márcio França será candidato mas tudo bem mas se construir um marco o Márcio França vai buscar votos mais na centro-direita o Haddad vai da centro-esquerda a esquerda o Márcio França do centro centro-direita e no segundo turno estarão juntos estarão juntos sendo Haddad ou sendo Márcio França o presidente lá no Rio tá muito complicado o Eduardo Paes Rodrigo Neves o o Freixo precisam sentar para conversar e o Molon também que o Molon sabe que aí tem o siciliano que quer ser senador que é do PT o PT também tem teria pelo tamanho que tem teria que ter alguém na chapa majoritária e teria que tentar fazer desse desse limãozinho uma caipirinha porque para ganhar a eleição tanto para presidente como para governador vai ter que juntar todo mundo a pesquisa deixa isso claro vamos vamos ser honestos não é uma boa pesquisa para o campo progressista no Rio é hora de sentar e conversar era isso que tínhamos para hoje beijos beijos e beijos a todas todos e todos